Como é que funcionam essas provas de etapa? Dormem no alojamento e voltam? Porque eu já vi foto de cara no Tour de France e dormindo no chão. Então, assim, no começo, quando eu iniciei nas equipes satélites, pode-se dizer assim, por exemplo, ia correr uma volta de Santa Catarina e era dura, a gente dormia realmente em alojamento. Terminava a prova, aí a prefeitura da cidade cedia uma escola, aí cada sala de aula era para uma equipe. Ah, igual jogos universitários. Igual jogos abertos. Aí tem o colchão no chão, o banheiro coletivo. Agora, depois que a gente conseguia uma equipe mais estruturada, com orçamento melhor, aí ia para o hotel. E aí já mudava. Faz diferença, né? Não é muita. Para dormir bem, para se recuperar. Mas muita diferença. Tomar um bom banho. Muita diferença, não tenha dúvida. Aí já ia para o hotel. Aí depois que já estava nas melhores equipes, eu tive essa oportunidade de participar das melhores equipes que teve no Brasil. Aí olha que diferença. No começo, terminava a corrida, eu tinha que ir no ônibus, achar a minha mala, achar a escola, achar onde ia comer. Nossa, era realmente um perrengue, mas tudo tem um começo. Agora depois, não. Porque já estava numa equipe boa, você terminava a etapa, chegava no hotel, já estava. Sua mala no quarto, sua bicicleta limpinha. Então, quer dizer... Nossa, totalmente diferente. Aí já é outra estrutura. A equipe já tinha dois carros. Tipo, antes da prova, já pegava um carro com a sua bagagem, ia para o hotel. Aí o cara já ia lá, já botava, tinha o nome nas malas, né? Ah, Jean, quarto tal. E quando chegava, o cara já estava com a chave. Está aqui, Jean, seu quarto com ele é esse aqui. Chegava a malinha lá, então aí já muda tudo. Mas com isso vinha a cobrança. Aí você era mais cobrado. Aí eu não esqueço, um técnico meu que falava assim, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo. Isso aí era uma coisa comum, né? Então, é. Mas é assim. Mas foi legal a gente ter convivido com a pressão, né? Isso aí foi legal. Te prepara para tudo, né? Exatamente. Foi bem bacana. E com relação à equipe, assim, a material, o patrocínio dá, vocês têm que comprar bike, como é que funciona? Então, no começo, quando você está em busca de um espaço para uma equipe boa, como volto, reforço isso, aí não. Aí você tem a sua bicicleta, você tem o pneu velho, a catraca velha, aí você realmente come o pão que o diabo é maçou. Mas depois que você consegue um certo status, títulos importantes, aí a equipe dá tudo. Dá sim, como o dato. Bicicleta, uniforme, capacete, você não gasta um real com nada. Mas acabou o contrato, a gente tinha que devolver. Ah, não é sua, obviamente. Quanto custa uma bike de estrada? Em média, hoje, tem bicicleta que te atende por cinco mil reais e tem bicicleta de cem mil reais. Então, aí vai que nem uma bolsa. Você compra uma bolsa boa por cem reais ou uma bolsa de marca por trinta mil reais. Então, o céu é o limite. Mas uma bicicleta que te atenda, hoje, dez mil reais você consegue. Uma bicicleta que vai atender você até para competir.